Como eu gosto de jogar na residência... Ô, é o meu mapa favorito, velho. Acho muito gostosinho. De... De... Ash lá pra ti. Não... Ah, eu... Ash só no final, Estelinho. Ash no final, eu vou de Ash. Enquanto tudo bem. Na última rodada, eu não posso esquecer. Encontre a localização do container biológico. Ah, vou... Fechado já? Oi? Fechado a bomba... O que é? Isso aqui que é, mãe? É... Bom, também não sei, mas aí embaixo não. É... Contente, mãe. Puta! Tomei no cu. É contente. E eu tomei no cu. Parei no... Tem... 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 Drone... Tem... Multi na escada da cozinha. Tem jammer? Jammer. Jammer, é essa a palavra. Falta uns 5 segundos. Onde é isso, gente? O jammer agora tá molado, né? Não dá pra passar o jammer. Pode deixar o termite ser em cima, essa porra. Amor, e o que? Fica sozinho, saca... Em cima é na corda das crianças, né? Ah, não sei se é no corda das crianças não. Eu sei que é em cima. Vai fazer aquela. Ah, mano. Vai tomar no cu, sério. Na moral, deu 80 tiros no cara. Pegou todos na porra da gradezinha da janela lá. O cara nem tinha me visto, mano. É switch e tem 3 caras dentro. Ah, olha isso, mano. Ah, idiota. Switch? É, switch. Ah, olha o Nofax. Olha o Nofaxo. Olha o Nofaxo passando vergonha aí, time. Segura o F aí, Nofaxo. Pra eu morrer, porra. Segura o F aí. Salve ele lá, estéreo. Morri. Ah, e o Nofaxo? Um agente aliado recente. Ah, estéreo. Subiu só você, estéreo. De maldade, hein. O cara vai entrar embaixo aí, estéreo. Pera ali. Quartinho de construção tá lindo. Vou pular. Olha, ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular. Quebrou, ele quer pular em você. Tem um na cozinha. Na cozinha. Cozinha. Tá na cozinha. Pô, Fete, você vai recorrer. Pô, Fete. Porra, toda hora. Lógico. Tem que ser aí. Carregar uma assim, uma não, carai? Tá na salinha atrás, atrás de você, ó. Aí, ó. Daí, da direita. Aí. Correu. Ah! Boa, calma, carai. Parou, não gostei. Câmera aí em cima de você, hein, querido. Smoke. Ai! Ai! A equipe aliada... Smoke joga B, se for o Onink ou uma aí. A calda câmera foi ruim pra ti, filho. Foi. Parou a hora da calda câmera. Jesus amado. Jesus. Defender aqui é sucesso. Vamo que vamo. Ah, é. Tem que jogar sério, né, time? Tava aqui como? Só curtindo, entendeu? Pô, carregando mais uma hora em fecha. Tá louco, mano? Cês são mal pra player aí. Ah, não tem termite! Ah, não. É porque eu sou roberto. Pô, já tá chorando já, mano? Pô. Tô com... Tô em choque, tô em choque. Agora a gente vai. A marmita aqui. Cinco conto. Olha, não faz. Tô tomando teu cu. Mó boa a marmita ali. Não, lugar melhor vai por a bomba. Ah, não. Mas que é fácil, querida. Nunca perdi nesse ponto. Nunca perdeu? Olha. Eu não sei como que eu tô pegando esse spot aqui, rapaz. Isso aqui é maneiro. Tá fazendo uma graça aqui, ó. Ó. Caralho, GG. Se entrar, se entrar, eu levo. Boa, Diegão. Boa, Diegão. Boa, Diegão. Boa, Diegão. Boa, Diegão. Proteja o container biológico a qualquer custo. Vai, garoto. Remessa a porra aí. Vai, vai, vai. Fecha, fecha, fecha. Cozinha. Porta da cozinha. Porta da cozinha. Ai, ele vai ter visão de mim aqui. Nossa, não dá pra ver nada, mano. Revolta os carregadores. Fuck. Não sabia que não tinha visão pra ver nessa porra aqui. Ó, senhora. O Fuse bolado ainda. Ah, mano. Eu tô muito idiota nessa partida. Na moral, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Aonde, filho? Ai, meu Deus. Ele tá na janela pescando de Black Beard. Eu precisava muito ter levado esse cara, velho. Pior partida da minha vida. Boa, Diegão. Caralho. Tu tá assim, não, mano? Eu não acredito que eu não levei esse cara, velho. Na moral. Ó, ó. Tem dois na entrada. Onde eu marquei um, tem dois. Marquei dois aí, time. Tem um ali, mirando por longe ali, ó. Nas janelas. Tô tentando pescar vocês. Tá bom. Não mata, não. Ó, ó. Glass naquela janela que o Black Beard... Opa, não. Desceu. Ele tá naquela escadinha que desce pra academia ali, tá ligado? Pelo lado de fora. Isso aí mesmo, Diegão. Onde você tá olhando? Cuidado, Diegão. Cuidado, Diegão. Ele tá mirando aí, querido. Estelinho. Embaixo de você, Estelinho. Estelinho. Come ele, Estelinho. Come ele. Puta. Matou o Estelinho. Brincadeira esse Roanin aí. Ele tá lá indo. Ele tinha que ter jogado... Quatro anéis, mano. Nossa, agora eu tô... Nossa, ele derrubou a flecha de tal maneira. Ó, entrou por baixo. Entrou na academia lá. Entrou na academia o Roanin lá, que é o melhor time dos caras. É, eu nunca era. Boa, Anofax. Mano, esse Glaze não morre. É, Glaze? Então, só esperar só. É, o Glaze imortal. Recua, gente. Fica todo mundo... Bom, não recua não, porque lá tá tudo quebrado. Eu vou ficar de olho nas câmeras aqui. Se ele entrar, eu grito. Ô, Anofax. Joga... Ih, desviou. Joga safe, porque o Diego tá andando pelo meio da sala. Ele vai tomar aquele. Sabe aquele, Bocão? Ele vai tomar aquele. O Glaze tava aí nessa porta, não? Opa, o Glaze tá lá no cantinho, no fax. Vou marcar ele, ó. Marquei, marquei, marquei. Deu, voltou, voltou. Fugi porque eu marquei. Ó, onde? Não tô vendo a marcação. Sua esquerda aí, querido. Ó, achei. Ele tá lá parado. Ele tá parado lá mirado, mano. É o Glaze. Não vai, não. Só esperar. 20 segundos ele vai ter que entrar. Ó, é agora, Anofax. Ele vai entrar aí em cima de você, nessa esquerda aí, ó. Pulou a janela, entrou. Tá com o que você tá contestando. Tá atrás da mesa de sinuca, na esquerda. Na esquerda da mesa de sinuca, Anofax. Boa, time. Inímigos eliminados. Missão bem-sucedida. Olha aí, rapaz. Vamos lá, mano. A minha mira aqui tá foda. Bora, mano. Mano. Tô de term... Termiteiro. 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 E aí, Pati, resolveu voltar pro Raybon 6? Nunca parei, fi. Só tava dando aquela descansada pra BGS. Tava desanimado só, né? Ah, não. Ah, mano. Aí, por causa dos rags foi foda. Depois dessa dele ser do Brasil, aí o jogo ficou topzão, mano. É, eu botei, mano. Você precisa achar o container biológico. Só do Minecraft, né, Anofax. Uma vez do Minecraft, sempre do Minecraft. Eu tô fazendo Rainbow Craft agora, mano. Rainbow Craft. Muito bem. Container biológico no... Embaixo? Eee, eu fui de termite, caralho. Porra. Bum. Ah, eu fiz caralho. A B. Tem choquinha? Tem choquinha? Tem mute? Tem. Tem mute. Não tem tétil, né? Quem que é a Twitch? O Fast. É, depois você tenta destruir só esse mute com o seu negocinho, baguinho aí. Show. Botei numa itália. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Ficou pro lado errado. Não tá certo. Chegar e fumou. Já é, querido. Preparando o drone. Eu tô louco, serinho. Cara, eu acertei o bagulho da Ash na Frost. Não aconteceu nada. Ei, wake up. Ela tá caída. A Frost tá caída, mano. Lá do outro lado? É, lá pra onde eu entrei. Vai lá com o carrinho da Twitch, é, na academia. Ah, estourou. Estourou, estourou o termite. Ah, me mataram ela. A gente matou já. Tá vim em pé, velho. Fede, só cuidado em cima, tá, querido? Tem alguém dentro da sala do academia? Não. Ai! Banheiro, banheiro. Tomei no cu muito, 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 assim. Muito mesmo. Tem câmera me vendo. Eu odeio. Eu não sabia onde fica as câmeras. 20 anos de curso. Experimenta o outro lado aqui. Caralho, pô. Deu nem tempo, mano. Ah, essa valquíria do caralho. Pintoso. Poxa. Pegou a veia do fundo do carrinho ali. Ai, que ódio, velho. Eu plantei a porra do bagulho, tio. Tomar no meu cu. Nunca duvidei, hein, Diego. Diego, tem um lá com a carga. Pra você matar esse outro aí, é GG, querido. O que você não encontrou esse maluco aí, mano? Ô, ele tem um mouse muito estável. Ai, que medo. Essa parede na sua frente dá pra quebrar também. Eu avisei, não avisei. Caiu, caiu, caiu. O outro tá lá na portinha. Minha na portinha. Isso aí, aí. Boa, boa, boa. Foi boa, foi boa. Não, não emociona não, querido. Dá pra recarregar, relaxa. Vai que você tem tempo. Ó, as paredes do seu lado aí quebra, hein. Mete um tiro de 12. Faz um buracão. Boa, garoto. Boa, caralho. Vencemos? Não, tem mais um. Sucesso, hein. Bora ver do dia, carregar. Carrega nós aí, mano. Fica não, mandou bem, mandou bem, porra. Mas você viu a cao? Esteirinho. Você viu essa cao? Você viu essa cao no fax? Mete o buraco na parede aí. O maluco meteu o buraco. GG. Sou o cara que manja demais, né, Cusão? Você é coach de Rainbow Six. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Hora de esforçar a proteção. Quero mais alegria lá, né? Não faz com o suporte ficando banheiro ali. Pegamos o switchzinho, hein, pra fechar com chave de ouro, filhos. Proteja o container biológico a qualquer custo. Se continuar nessa área, eles vão te detectarão. Já vi um rapel, já. Putz, estão... Acabou as janelas aqui também. Fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Quase morri. Quase morri. Mano, fui... Fiz felhado. Eu estou escutando o passo do meu lado Agora eu não sei se está em cima Não sei onde está Opa, Chief O cara está escutando aqui do meu lado Porra, mano Ah, eu mandei a facada Nossa, nossa, que emocionada Minha nossa senhora O cara me matou com dois tiros de pistola Cuidado, eu sou um doc Onde que os caras estão agora? Não sei, mano Ai, ai, to levei, levei do corredor Levei do corredor da janelinha Não vem, não vem, não vem Levei do corredor Olha o garoto Corredor, não sei se janelinha Tá embaixo da escadinha Nossa, sério, cuidado com esse corredor, pelo amor de Deus Fechar a porra toda aqui, f*** Janela bloqueada Boa 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 time Ai, caralho Eu fechei a janela e o cara emocionou ali Correndo para a janela 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 Correndo para a janela